Acho que eu vou de Pyke mesmo, mano, em vez de aquela parada lá. E a Caitlyn, não, deixa aquela Caitlyn quieta, né, mano? Olha lá, a Lari passou mal na Cade, ó, tá vendo? Será que isso é um sinal pra eu não ir hoje? Ô, cara, você tá zero, filho. Eu tava perguntando. Mas acontece muito isso aí, tipo, o meu corpo não quer ir pra academia, mas o meu cérebro quer, tá ligado? Isso é muito foda, velho. Aí eu consigo ganhar do meu cérebro, tá ligado? Ou eu consigo ganhar do meu corpo. O corpo só não quer até o primeiro passo, né? Na hora que você começa, mano, já era. Dá pra ganhar do meu corpo legal, mano. O ataque speed disso, level 1, velho, que isso? Pois é, bugado, né, o ataque speed aqui, assim, essas paradas. Ó, peguei ali, ó. Mata de longe, mata de longe. Boa! Caralho, nosso time é foda, hein, mano? Malcai é pica, tá? Ah, vamos pra lane. Gostei, viu, de vocês. Mas será que algum casal já brigou por sua causa, mano? Tipo, o cara queria te assistir. Esse Jesus, uma mina... Já, você só deu 15, mano. Uma vez... É, então, uma menineta chegou no chat. O chat me chamou de talarico, porque ela falou que o namorado dela passa mais tempo comigo do que com ela, velho. Aí ela me chamou de talarico. Eu falei, o que é isso, hein? Como assim? Esse truando aí é pegado, hein, né? Não, mano. Foi esses dias, hein? Foi ontem, ontem, ontem. Tô comido, não. Tô indo, hein? Nossa, eu bora. Flashar mesmo. Level 2 é nosso. Eu tinha esse pinto daqui, mano. O problema é só esse aí. Flash mid. Relaxa, doido. Eu vou flashar no truando, hein, mano? Eu tenho flash pra ir junto. Pô, foi rolada aqui, família. Passou... O cara passou a lambida em mim. Tá vergonha. Você quer ver homem ficar com o TP, hein? Fica três dias sem cagar pra você ver. Três diazinhos sem cagar pra você ver seu humor. Melancia. Tem gente que consegue, viu? Putz, você tá comendo, foi mal, dog. Pegou a melancia. Pô, mano, Vlad é chatão, hein, mano? No bagulho aqui, velho. Muito forte, velho. O cara tá respeitando, dá um homem. Eu morri no mid aqui, velho. Não, não. Aí você morreu, pô. Nossa, ele já tem ignite, esse safado. Deixa eu dar uma mordida aqui. Mano, mandei um MR aqui, velho. Porque o Vladão é embaçado, velho. O cara fica uma sugada por minuto, velho. Não tem como. Pyke é horroroso. Coitado, Pyke. Ué, cadê o Twitch, mano? Olha isso, joguei certinho contra ele, velho. Certinho. Só que o moleque dele agora cura infinito, olha lá. Pode ir, Vian. Pode ir, Vian. Tamo é slow, tamo é slow. Ó, mano. Será que agora eu peito esse Vlad? Vamos ver. Twitch quitou, mano. Que loucura. O cara morreu nível 1, hein, Quito? Ih, Vladão. O que é isso? O cara nem tá aqui colocando. Opa, é xzinha sapeque, hein, mano. Caraca. Toma ult aí? Aham, quase que eu tomei, filho. Fica aí sozinho, Vladão. Eu não sou bobo de ficar com você. Já tô indo pro bot. Vamos embora. O daivato nem aí. Mata, Galinho. Mata, Galinho. Ai, ele curou na ult dele. E a Ashe morre também. Eu busco, eu busco, hein. Quer ver que eu busco? Mano, ele tava formando o jungle, velho. Correu muito. Ah, você tá, porra. Tomar o pinto. Boa, boa, boa. Bora matar esse Vlad, velho, que esse cara é embaçadinho, viu, velho. Deixa eu desaust nele e cê não morre. Vamos ver? O que é isso, cara? Esse cara tá vivo ainda. Nossa, ainda bem que eu estunei, hein. Ó, ih. O que é isso aqui? É fair play? Já tomou perva. Cara, eu ia aqui. Ai! Ai, 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 ai. Não, 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 não. Desculpa. Ah, velho. Feels bad. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Pode fazer trindade com o colhedor ou num procro dois? Hum, morri. Sei dezenove. Eu consigo matar aquele Twitch ali ainda. Eu tô procurando item novo pra fazer aqui, mano. E alarma que o cara mandou pra você? Solo, tu não aguenta pique. É verdade. Tá no modo zagueiro, rapaziada, ali. Joga como também com esses caras no time, né? Time do amor. Iiii! Iiii! E olha os caras aqui. Ó o rato aqui, ó. Ele tá por aqui. Vou pegar ele, se liga. Quase. Roubados. Você fica bem de camiseta colada, dog. Ah, da hora. Valeu. Imagina quando eu ficar bobadinho, mano. Tem que já começar a pensar nisso, hein, Marquinhos. As camisetas um pouquinho larguinhas assim, pensando que você vai crescer, mano. Exato. Não ri não, Desi, que ele tá falando na moral, velho. Também não entendi o motivo da risada aí não, dog. Você pode explicar pra nós aí? Isso. Olha esse pai, esse chacão, mano. O cara me buscou mesmo, velho. Marquinhos já tá ciclano, tô nada. Ciclano é tomar veneno? É uns negócinhos diferentes. Vale a pena, galera, fazer isso aí? Cara, eu não quero ficar bombadão, não. Eu só quero ficar gostosinho, só isso, velho. O tempo cobra, olha lá, tá vendo? Eu não preciso botar, tá ligado? Pá, ficar atorando. Não precisa de nada, mano. Valeu pela brava. Eu vi que ninguém começa a card querendo ficar gigante, mano. Ninguém? Ah, não, não. Como assim? Você perguntou pra todo mundo? Perguntei. Para, duvido. Você não perguntou pra mim? Ah, porque eu sei a sua resposta. Tá falando na live já? Ah, tá. Relaxa, mano. Se você não quer ficar grande, eu garanto que não vai ficar, mano. Tem que querer muito pra ficar grande, mano. Tem. É difícil pra caramba pra não estar afastado. Concordo. É, negadinha. É o que, dog? Não tenta não, mano. Essas piadinhas aí, mano. Começando a me sentir ofendido, Martinho. Fazer alguma coisa. E aí, Desicca? Deixa o cara inconfortável aí, mano. Esse madurador aí, dog. O cara faturando em cima de mim aí. Pois é, mano. Tô entendendo legal ele, não. É hard. É hard. Pegou, pegou. Pegou burnouts. Por que burnouts, Vinicius? Cansado de trabalhar, né? Deu burnouts no trampo? Completamente. Foi mesmo? É foda, né? Tá animado aí. É foda, né? Aí eu dou o nick pra representar. Aqui já. Nossa, só fez dog, hein? Nossa. Aqui, olha. Olha isso aqui, olha isso. Olha o ataque speed bugado. Oi, Martinho. Te amo. O povo, outra música é do sound de garden. Por gentileza. Let mal. Aí, dog. O segundo. Bugadinho esse tanto aqui. Caralho, cabuloso. E esse chaco, então, véi? Valeu, Vinicius malvadeza. Obrigado pelos oito, viu, dog? Mouse, dog. Sem querer. Pegou. Pega aqui o sapo. Herói. Pega. Pega a capa. Você não era assim, não, hein, Gary? Alguma coisa te mudou, mano. O lado mau do Desita, ele corrompeu, mano. É, então. Eu juro pra você que foi isso que passou na minha cabeça aí. Ah, tá. O cara de sua pessoa ruim agora é a minha. O mau caráter. Tô incentivando ele a ser o mau caráter. É, é foda. Quando as pessoas dizem assim, pô, o que importa é a pessoa ter caráter. O que é ter caráter, mano? Pô, ter caráter é ter maturidade, lealdade, né, não? Compromisso. Isso é ter caráter, né, não? É. É. Caráter, casa e dinheiro. Aí é fogo. Pra mim, caráter é muito vago, mano. Todo mundo gosta de falar, mas ninguém sabe o que é, eu acho. Inclusive eu, né? Inclusive eu, não sei. Ah, véi, para que era no origem, era no cópia, fotocópia, mano. Ó o Twitch, Caetano. Ó, ficou feio isso aqui, mano. Nossa, aí, aqui, mano. Situação. Eu parei de ir atrás dele, mano. Ah, vou pegar. Vou pegar. Ele dá GG, sabia, véi? Nossa, ele vai pagar uma barata. Cadê vocês aqui, família? Cadê vocês batendo comigo aqui, minha família? Vai, 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 vai. Vou dar G. Vai, Galil. Peguei, hein. Agora ele não se mexe mais. Errei. Agora ele não se mexe, aí não se mexe, aí não se mexe. O gado. Ajuda, Galil. Só o Zer, hein, mano. Bocano, véi. Será que o quilo de nota dá muito mais? Parece que sim, mano. O cara ficou muito burro, man. Valeu, Matheus. Obrigado pelos seis meses, dog. Olá. R$280,00 o quilo do ouro. Nossa, barato, hein, mano. Então, comparado à nota, a nota vai dar mais, né? Não sei, será que... Não, mano. A nota não pesa nada direito. Só o quilo. Não, mano. O que você quer, dog? Jogão, 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 jogão. Jogão, jogão, jogão.